Ai... Cudeu... Relaxa, relaxa. Não anda, não anda pra frente. Se você passar nessa hora aí você morre. Corri velho, não. Ai, morri! De boa, de boa... Manda quase com o pote. Ai, ai, ai... Cuidado, cuida aí, eu rai. Se o filho descer você morre. Só se cura, só se cura. Caralho, tu... Ai, morri. Tô quase com o teammate, velho. Nunca perdi nada, carrega o teammate. Ai, carregou. Fica perto. Carregou o teammate na gente. Que isso, velho. Vem um pouquinho mais pro canto que vai simular o outro fantasma. Desmovi do jeito mais retardado que tem. Fui dar um dodge pra sair da área e sair lembrando. Do que eu lembrando? Ah, você tá de trauma, velho. É um pau peru canto. Cuidado, cuidado. O raio executa. Cuidado. Eu tô com o batalhão defender dentro da ser curado. Defender, velho. Cuidado. Ai, meu Deus. Nossa, eu não tô acreditando. Eu filmei, meu Deus. Ai, esse aqui é go... Ai, esse aqui é go... Ai...